A gente tem que ter noção que você pode ser o melhor técnico do mundo, mas se você não entender de vendas, se você não entender de gestão, se você não souber as outras ferramentas que você precisa para se destacar, você só vai ser mais um protético bom, não é, Vina? Exatamente isso aí. O sucesso está nos detalhes, no diferencial. Exatamente. No diferencial do que o concorrente não faz. E uma coisa que eu digo para a gente, assim, duas coisas. Não peça a sua régua, ou não use a régua dos outros para medir seu sucesso. Não use a régua dos outros. Não é que você tem que ser igual a ninguém. Estipule o seu sucesso para você realizar os seus objetivos. E outra coisa, você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande. E é uma coisa que você me disse uma vez, cara. Velho, feito é melhor do que perfeito. Para de procrastinar. Às vezes a gente segura muitas coisas para poder começar a fazer. A gente tem que inventar muita coisa. Então, assim, cara, feito é melhor do que perfeito. Faz, cara. Corre atrás, né, Vina? Não adianta. Você nunca saberá os resultados que virão se você nunca começar. Exatamente, cara. Para toda grande jornada precisa de um primeiro passo. Se você não der esse primeiro passo, você vai ficar estagnado sempre no mesmo lugar. É. E aí E aí Obrigado.